Porque a bênção não está naquilo que você tem, eu conquista A bênção está em você, está na sua vida, está na sua casa, está no seu lar Levanta-se Sabe o que Deus está falando? Essa noite eu estou entregando porção dobrada da minha unção Essa noite eu estou entregando porção dobrada da minha glória Por quê? Porque os Elias estão sendo arrebatados Mas eu ainda estou levantando na igreja Um liseu que tem compromisso com a palavra Ele fez o melhor quando padeceu Ele fez o melhor quando ele ressuscitou no terceiro dia Ele tornou a chave do inferno da morte E ele ressuscitou É por isso que a Bíblia vai dizer Porque nós sonhos salvos pela graça Pela graça É em silêncio, por quê? Porque é em silêncio que ele trabalha por nós É em silêncio que ele acha no sobrenatural É em silêncio que ele faz... Eles têm intimidade com o Mestre Conseguem ir Aonde poucos conseguem chegar Mas nessa noite Jesus está dizendo Aproxima-se de mim Chegue mais perto de mim E a sua intimidade O mundo está dizendo Não vai dar certo O mundo está dizendo Você é uma falha Mas eu estou dizendo Tem o Deus do céu Que ainda tem farinha na sua vida O nome dela estava na boca do sapo E o sapo conforme ia secando Ela ia passando mal Mas nesta noite Deus faz toda a obra do inimigo Em nome de Jesus Vomita esse mal O nome de Jesus O nosso foco não é na terra O nosso foco é no céu O nosso foco é ao lado de Deus O nosso foco é ao lado de Deus O nosso foco é ao lado de Deus O nosso foco é ao lado de Deus